Quarta-feira agora, depois de amanhã, recomeça em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento do famoso processo do Mensalão. Os senhores se lembram que no ano passado as decisões a que chegou o Supremo surpreenderam muita gente, afinal, 25 foram condenados e alguns deles apenas duríssimas, entre eles o ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, um dos que vai ter que começar a cumprir a pena, se é que isso vai ser decidido, em regime fechado, ou seja, na cana dura, condenado que foi há mais de 10 anos de reclusão. Outros estão mais ou menos na sua situação, mas agora houve mudanças na situação e tudo leva a crer que poderemos ter uma reviravolta no caso. Nisso estão apostando os advogados de defesa, tanto de José Dirceu como de José Genuíno e de outros réus do Mensalão. Tudo porque entraram na parada dois novos ministros, o ministro Teori Zavascki e o ministro Luiz Roberto Barroso, que não participaram do primeiro julgamento porque não estavam na composição do tribunal e agora substituem Carlos Aires Brito e César Peluso. E isso pode mudar completamente a situação. Já deram prova disso os novos ministros quando participaram do julgamento do senador Ivo Cassol, dia desses, senador que foi condenado por unanimidade do Supremo. Acontece que os dois ministros afastaram o crime de formação de quadrilha imputado a Ivo Cassol e se mantiverem esse entendimento, certamente vão proporcionar a oportunidade para uma redução de pena, tanto para José Dirceu como para outros réus do Mensalão. José Dirceu pode começar o cumprimento da sua pena em regime semiaberto. Nesse regime, ele trabalha durante o dia e vai para o presídio apenas à noite para dormir. Muita gente acha que se houver essa modificação, nas ruas os protestos do povo vão se fazer sentir. E aí o bicho vai pegar. Falar em bicho, o número do processo do Mensalão é 470, 470, que no jogo do bicho é uma centena do porco. Agora eu vou descansar duas semanas, mas volto no começo de setembro. Até lá então. Tchau. Tchau.